Vai, 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 vai Eu já mandando, vai, 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 vai Vai mandando o passinho do bom mano Eu já mandando, eu já mandando Eu já mandando o passinho do bom mano Cara, tava com o passinho do bom mano Para, pra bater, me ver que tá chegando Para, pra bater no passinho do bom mano Para, pra bater, me değer que tá chegando Para, pra bater, me några Para, pra bater, mebug que tá chegando E o pacozinho, no passinho do bom mano E o velhinho, no passinho do bom mano E a cabina é um passinho do Romano E a banda se é um passinho do Romano Vai, vai, vai